A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Comer é um ato sociocultural. Agricultura é coletividade. Comida não brota da prateleira do supermercado, e sim dos solos férteis da nossa terra. E quem produz são os homens e mulheres do campo, seus filhos e seus colaboradores, que plantam, acompanham o desenvolvimento o tempo todo, adubam, protegem suas lavouras de invasoras, usam vários tipos de tecnologias, aplicam recursos e conhecimento para gerar o alimento saudável e nutritivo das nossas refeições diárias. E a produção depende de fatores que não são controláveis, como o clima e a comercialização da safra. Esses produtores pagam impostos, geram empregos diretos dentro da porteira, e são os motores de geração de empregos fora da porteira, nas indústrias, nas empresas de máquinas e equipamentos, prestadores de serviço e comércio. No Rio Grande do Sul, 36 mil pessoas dependem diretamente da lavoura arrozeira gaúcha, entre produtores e colaboradores. E 2% de toda a população economicamente ativa do Rio Grande do Sul depende diretamente das lavouras de arroz. Mais de 70% do arroz que é produzido no Brasil são oriundos das lavouras arrozeiras gaúchas. Estamos falando da metade sul do Rio Grande, onde a vocação destes gaúchos está voltada à oricicultura. E é uma produção limpa, pois o arroz gaúcho nunca apresentou o uso inadequado de agroquímicos. Portanto, é um alimento seguro, saudável e nutritivo. E tudo isso com o maior bioma preservado do Brasil. Licenças de operação, licenças de uso da água e mananciais preservados. E são esses produtores e produtoras que seguem produzindo, mesmo que em muitos anos em situações bastante adversas de comercialização, de custo, de juros altos e riscos elevados, que estamos aguardando na 28ª abertura oficial da colheita do arroz, juntamente com os técnicos, colaboradores da lavoura arrozeira e fornecedores de produtos e serviços. É uma oportunidade de integração de toda a classe arrozeira, de obter informações atualizadas nas áreas técnica e de mercado e identificar as soluções para os desafios atuais e perspectivas para os cenários futuros. Será nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, na Estação Experimental do Arroz do Irga, em Cachoeirinha. Confira a programação completa em colheitadoarroz.com.br As inscrições são gratuitas na entrada do evento. Te esperamos lá. Realização Federa Arroz. Patrocínio Premium Irga. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E aí As inscrições », Brasil direita no Union eight mil e Flash Oris.